Fala pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como atravessar uma moeda pelo cotovelo. Opa, ainda não funcionou. Vamos fazer de novo. Esfrega bem, ela atravessa o cotovelo, desce até lá embaixo e volta para a mesa. E agora eu vou mostrar para vocês como atravessar a moeda pelo cotovelo. Você precisa condicionar o espectador a acreditar que você sempre está esfregando a moeda com a mão direita. Para isso, você sempre vai pegá-la com a mão esquerda e depois passar para a outra mão. Esfrega e derruba. Fala, ah, não deu certo. Pega com a mão esquerda, passa para a mão direita. Esfrega de novo, derruba e fala, não, é que eu estou treinando ainda, me dá mais uma chance. Pega a moeda, quando você for passar para a mão direita, na verdade, você mantém ela na mão esquerda. Então funciona assim, segura a moeda, empurra ela com a mão direita, esfrega e diz que ela desceu até a mesa. Mais uma vez, segura a moeda, devolve, deixa lá, troca. E assim que se faz uma moeda atravessar pelo cotovelo.